Puxa vida, doutor, me ajuda a entender? Me ajuda a entender uma coisa. Por que que o povo gosta tanto do Bolsonaro, hein? Cara xinga, resmunga, mal educado, ameaça, distrata, não tem um pingo de educação. Isso sem falar na vacina, na pandemia, nessas coisas todas que a gente sabe. Sem falar do leite condensado, né? Ele tá sempre armando uma pros jornalistas. Imagina que ele falou hoje pros jornalistas, ele disse assim, olha, eu comprei todo esse leite condensado aí, que é pra enfriar no rabo dos jornalistas. Cara, não é possível. Tem que ter uma explicação, doutor. Tem que ter. A psicologia tem que dar uma explicação pra isso. Por que ele é tão querido nas pesquisas de popularidade? Tá sempre em primeiro. Por que o povo gosta tanto desse presidente? Me explica. Simples. Simples. Eu vou te ajudar a entender. É o seguinte, imagina o tio do pavê. Tudo quanto é festa tem tio do pavê. Alguém? Alguém quer ver o tio do pavê pelas costas? Alguém detesta o tio do pavê? Alguém briga com o tio do pavê? Não, né? Pois é. Mas há opções. Você pode optar pelo sapo barbudo, ou talvez pelo brucutu, ou até pelo pelo nhonho. E ainda tem outro aí que tá chegando, que vai bem também, que é o ex-juiz da Lava Jato. O que você prefere? Algum desses ou o tio do pavê? Nem Freud explica. Nem Freud. Volto na próxima crônica.